Gente, vou ensinar no vídeo de hoje uma receita bem rápida e gostosa pra vocês, que é de uma maionese caseira, deliciosa, tradicional, tá? Essa maionese que eu vou fazer com vocês aqui não leva leite, fica deliciosa e vai ficar pronta rapidinho e leva pouquíssimos ingredientes, fica muito top mesmo. Ingredientes e quantidades estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E essa receita de hoje eu vou fazer com a ajuda do meu mixer, tá? Com essa varinha aqui do mixer, ó, pra facilitar bastante minha vida, certo? E esse copinho aqui que já vem no mixer, tá? Vou fazer aqui. Se você não tiver mixer, pode ir fazendo liquidificador. A única diferença é que nessa receita a gente vai jogar tudo de uma vez, inclusive o óleo, bater tudo de uma vez. Se for fazendo liquidificador, você tem que jogar o óleo aos pouquinhos, devagarzinho, tá? Então se você tiver um mixer com uma varinha dessa aqui, melhor ainda, faz como eu vou fazer aqui, tá bom? Então aqui dentro você vai adicionar o ovo. Sim, gente, essa receita eu vou usar um ovo inteiro, um ovo cru. Se você não quiser fazer, tem outras receitas de maionese aqui no canal. Maionese de bacon, maionese verde de lanchonete, tá? Mas essa daqui eu vou fazer uma maionese branca, tradicional, deliciosa também, tá bom? Fica muito bom. Prefiro até que vocês façam pra depois vocês tirarem as conclusões de vocês. Então eu vou jogar o ovo aqui, aqui dentro. Vou adicionar também mostarda, você pode usar mostarda de jom, mostarda amarela, como eu tô adicionando aqui, tá? Fica à vontade, qualquer tipo de mostarda que você preferir. Vou adicionar vinagre, mas você pode, se quiser, substituir o vinagre por limão. Dá no mesmo, tá? Mas eu vou usar vinagre. E também já vou colocar óleo aqui, tô usando óleo normal, aquele baratinho, óleo de soja mesmo, tá? Quanto menos sabor o óleo tiver, melhor pra essa receita. Então, já vou adicionar aqui o óleo. Todinho, tá? Essa maionese você mistura tudo de uma vez. Gente, agora eu vou mostrar o truque pra vocês que só vai dar certo se fizer desse jeito, tá? Você vai colocar a sua varinha aqui e vai colocar a gema pra ficar aqui dentro, tá? Você vai posicionar aqui a varinha do seu mixer e a gema tem que ficar dentro disso aqui, tá bom? Olha só, você coloca ele todo lá embaixo. E aí você olha, ó, a gema ficou toda aqui dentro, certo? Então, você vai começar assim, com o seu mixer, com a sua varinha parada, liga e ele vai ficar parada. A partir do momento que você vê que tá pegando consistência, tá começando a engrossar, aí você pode dar uma movimentadinha, tá bom? E depois ir subindo. Mas inicialmente é, colocou a varinha do seu mixer, a gema vai ficar aqui dentro, ó, dentro da varinha do mixer. Então, eu posso ligar e deixa ele parado. Então, eu vou ligar aqui. Ó, gente, começou a engrossar, já vou dar uma mexidinha aqui, ó, vou deslizar aqui a varinha. Já vou misturando assim, ó, fazendo ciclos. E aí já posso dar uma levantadinha na varinha, pra ir misturando melhor. Em movimento circular e subindo e descendo. Olha só, vocês viram? Que só depois que ele pegou consistência, que eu comecei a movimentar a varinha do meu mixer. Ó como já tá grosso, como já tá consistente. Olha só. Já tô subindo e descendo com o meu mixer, ó. Feito isso, agora é hora de temperar. Ó pra cá, tá vendo? Olha como ficou. Perfeito, a consistência é extremamente grossinha, consistente. Agora, eu já vou adicionar os meus temperos, tá? Como eu quero que essa maionese fique um gostinho de alho, eu vou adicionar aqui dois dentinhos de alho. Aqui eu tô usando a pastinha de alho, você pode jogar o alho aqui dentro. Só os dentes mesmo, tá? Os dentes de alho, certo? Porque, de qualquer forma, vai triturar aqui dentro. Ou, se você tiver sua pastinha de alho aí, você joga. Aqui tem dois dentes de alho triturados, tá? Mas, mas, gente, colocar alho nessa receita é opcional. Aqui em casa a gente gosta muito do sabor de alho, mas é opcional, tá? Você pode não colocar. Não tem problema, fica boa do mesmo jeito. Já coloco também a pimenta do reino. Aqui eu vou triturar a pimenta do reino na hora, mas você pode usar o pozinho normal de pimenta do reino aí, tá? Que você tiver. Já coloco também sal a gosto, tá? Gente, você vai experimentando aí pra ver a quantidade de sal que você gosta, tá? Pronto. Feito isso, vou ligar a varinha do meu mix de novo. Eu levanto ela assim, ó. E vou ligar e vou descendo ela, subindo e descendo. Pronto, gente. Terminei a maionese. Olha só. Olha a consistência que ficou. Olha pra isso. Maravilhosa. Vou tirar aqui a varinha do meu mixer. E agora, com a minha maionese caseira pronta, olha que delícia, gente. Pra ela ficar ainda mais gostosa, mais consistente ainda, eu vou deixar na geladeira por uns 40 minutos a uma horinha de relógio, tá? Porque eu vou comer essa maionese com hambúrguer, apesar de que aqui já dá pra comer perfeitamente com o que você quiser aí, com hambúrguer, qualquer lanche que você tiver aí, sanduíche, tá? Mas, eu vou colocar a minha na geladeira um pouquinho, certo? Pra pegar ainda mais consistência e cremosidade, tá? Olha. Ó, que delícia. Vou passar aqui pra um recipiente. Eu peguei aqui uma espátula pra poder me ajudar, né? A raspar tudo pra não sobrar nada aqui dentro. Olha, gente, a maionese. Eu vou colocar lá na geladeira, certo? Mas aqui já tá perfeita pra uso. Mas eu vou colocar lá. Como pegar uma consistência maior, daqui a pouquinho eu vou mostrar de novo ela aqui pra vocês, tá? Mas essa maionese caseira aqui tá perfeita, gente. Quero muito que vocês façam. Comenta aqui embaixo o que vocês já acharam, tá bom? Compartilha, se inscreve aqui no canal. Eu vou lá e já já eu volto com vocês novamente. Olha, gente, como eu disse a vocês, eu ia colocar uns 40 minutinhos na geladeira, tá? Pode deixar mais. Eu não quis deixar mais porque eu já vou usar. Olha a consistência dessa maionese. Que maravilhosa que ficou. Olha. Perfeita, tá? Façam aí na casa de vocês. Vale muito a pena. Deixa já um like nesse vídeo, tá bom? E ativa o sininho que aí você recebe todas as próximas receitas aqui do canal. Olha que maravilha que ficou. Muito boa essa maionese mesmo, tá bom? Então é isso. Obrigada por ter me acompanhado até o fim dessa receita. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.